Novilã News, resumo de novelas. Novo Mundo, capítulo 85, segunda-feira, 6 de julho. Joaquim se entristece por Ana ter mentido para ele. Licurgo e Germano usam seu novo fogão como atração para ganhar dinheiro. Sebastião avisa Cecília que Orozimbo ficou viúvo. Tibirissá aceita casar Piatã e Chacira. Dalila faz previsões sobre Narcisa com a ajuda de Hugo. Greta finge gostar de Diara. Domitila confessa seus planos a Francisco. O verdadeiro comandante Maximiliano chega ao Rio de Janeiro. Joaquim e Ana decidem adiar a partida por causa do casamento de Piatã e Chacira. Tomás e seus jagunços se aproximam da aldeia Tucaré. Domitila aparece no passo para a cerimônia com Dom Pedro, com o mesmo colar usado por Leopoldina.